Olha o diâmetro desse tubo aí pessoal, muito grosso, bem diferente dessas outras vigas Só pelo tubo dá pra vocês verem o pilar ali atrás do caminhão transportando o tubo Esse aqui vai ser lá no vão central A bausa acabou de sair agora 8 horas e 30 minutos Uma vão central, ponte de Chandelier na DR-5153 Essa voz tá acompanhando Aqui mostrando pra vocês as novidades da ponte de Chandelier Lá no meio do rio a equipe tá preparando Pilar de número 22 Pilar bem diferente, bem mais reforçado E a balsa alto, pessoal, olha a diferença Só daqui dá pra você perceber que ela é quase que duas vezes ou três vezes mais grosso que desses normal A balsa tá seguindo pra lá devagarzinho A gente mostrando com exclusividade pra vocês, nosso canal Aqui ao lado, a equipe tá colocando as vigas que formam a largura da ponte Já de aproximadamente 17 metros Ali, vou colocar uma seta pra vocês terem vendo Essa parte menorzinha que eu vou colocar a seta É outra viga que já tá sendo iniciada Aquela outra do fundo já é outra viga que tá pronta Já tá na forma, já vai ser concretada São duas vigas, vão tá do lado esquerdo ou tá do lado direito Essa outra tá não é na frente não, ela tá ao lado É porque assim, a gente olhando essa imagem parece que tá na frente Mas não, é um lado da outra Começou a colocar as ferragens agora Vai ser colocado ali, ó Depois do pilar É... Entre o pilar 31 e o pilar 30 Atualizando pra vocês a obra da ponte Segue os trabalhos A equipe de voadeira vai acompanhando ali o engenheiro Vai chegar lá Acompanhar a chegada dos tubos, ó Os responsáveis da obra da ponte Estão acompanhando a balsa Que vai rumo ao vão central Eu queria fazer essas imagens aéreas, pessoal E é só a partir do drone Que a gente vai conseguir trazer essas imagens Eu queria pedir pra você fazer as doações aí pro nosso drone, né Pra você ser um drone com um alcance bom, né Ele chega a 8 km Isso considerando um cenário ideal sem interferências Os 10 sensores em todas as posições Vão ajudar muito em funcionalidades como o ActiveTrack E vai desviar de determinados obstáculos Até na questão de segurança também Evitar que ele colida com algo Cada pessoa do canal doar 1 real Se cada pessoa do canal doar 1 real A gente consegue comprar esse drone, tá certo? E se você puder doar mais também Vai ser bem recebido E com certeza a gente vai transformar esse dinheiro no drone Ficando em uma conta Guardadinho Só pra comprar o drone, tá certo? Vocês vão acompanhar a chegada dele lá E eu estou mostrando pra vocês Onde é que ela tá ali No meio do rio fazendo a manobra Um caminhão em cima Vai ser através do uso de lindaste Já tá pronto lá pra suspender Aquele tubo E a equipe responsável tem lá O engenheiro e tudo pra acompanhar a chegada 10 horas e 5 minutos Acabei de gravar um vídeo 8 e pouquinho Agora tá o caminhão retornando aqui Um caminhão Ferragem em cima Balsa Lá atrás vai outro Outra balsa Da ponte Transportando o guincho Estão vendo aí? Saindo com outra balsa Pra dar apoio no serviço Lá no vão central O tubo já tá Foi tirado o caminhão lá E estão colocando ele lá Os poucos Que é a ponte chambeu Olha essas balsas aqui Estão vindo de lado Do serviço Vindaste Esse outro tá indo pra lá Ajudando o apoio Eu acabei de gravar o vídeo pra vocês 8 e pouquinho Aí sempre vai aparecendo as novidades Eu vou mostrando pra vocês Um passando pelo outro A quantidade de embarcações Serviço a todo vapor Na hora da ponte de Chambilá BR-153 Os vindaste fazendo os trabalhos Colocando as trelistas lá na frente Muita movimentação Aqui pela em cima Finalizando uma viga Já vai concretar E iniciando as ferragens da outra Quando eu gravei agora Poucos esse público Tinha poucos ferros Olha o tanto que já tem E aí a gente vai mostrando pra vocês Todo o avanço da obra Daqui a pouco eu vou mostrar O trabalho Ali perto do Do canteiro de obras O trabalho Da rede de energia Subterrânea A balsa tá saindo agora Muita chuva na região Olha ali pessoal Os pilares Quase No meio ali de água Ó Rio tá muito cheio Rio Araguaia Divisa do estado Tocantins Com o estado do Pará O vindaste seguindo lá Pro trabalho No meio do rio Olha lá atrás pessoal A balsa saiu um pouquinho Da frente A gente queria mostrar pra vocês Dando continuidade no vídeo Aquele caminhão com Aquele tubo grande Ó Chamado de camisa Tá sendo suspendido Pelo guindaste Lá atrás Tá um pouco Vamos colocar a melhor imagem Pra vocês No vão central Vai ser colocado no local 21 de fevereiro de 2022 Daqui a pouco a gente mostra Mais vídeos pra vocês E vamos mostrando até Finalizar essa obra Essa balsa tá apoiando aqui Ó Tem mais outra Equipe ali em cima O serviço não para Olha lá pessoal Poucos dias Aqueles Aquela parte do meio ali Ó Tava pra fora Mais de metro Fora d'água Olha como é que não tá lá agora Olha como é que não tá lá